Aí estamos aí hoje com o Marcelo Rick, parabéns Marcelo pelo trabalho aí, como que tá? Como é que foi pra montar toda essa festa linda aqui? Primeiro, agradecer a Deus, parabéns a toda a equipe, Beira Mar, eu sou seu fã, a Banda São Paulo Show, eu sou fã, e olha, foi um trabalho árduo, trabalhamos pra caramba, mas graças a Deus o sucesso tá aí, muita gente, toda a nata de São Vicente, artistas, tem até TV de Portugal aqui, então um beijo Jussara Pinotio de Portugal, então eu só tenho a agradecer a Deus por essa maravilha que graças a Deus parou de chover Brasil, parou de chover tá lindo, mas choveu de dia pra ter água, e a noite ó, festa linda, bombada, olha, eu quero aproveitar e dizer que essa festa tá sendo comemorada com o aniversário da cidade, que completa 485 anos, né? Opa, São Paulo Show tá fazendo parte, Marcelo Henrique tá fazendo parte, e tá todo mundo junto aí, eu só tenho a agradecer a Deus, obrigado, obrigado, São Paulo Show, obrigado, a festona lá, Marcelo Henrique no painel, olha lá, valeu Marcelo, parabéns, obrigado.